Se alguém passa por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivos pra dar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto o desprezo Que até Deus duvida, chora lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você vive assim e toca de calçada Porque o nojo da sua cara Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto que se me saia Hoje você vive assim e toca de calçada Mas se soubesse o peso da história E não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto que se me saia Hoje você vive assim e toca de calçada Só que a mar é muito demais Pra ter um corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você vive assim e toca de calçada Mas se soubesse o peso da história E não me apedrejava Hoje você vive assim e toca de calçada Mas se soubesse o peso da história E não me apedrejava Chora coração Outra vez a sua boca fala E o coração desmente E aí, como é que você se sente? Só me conta Só me conta como foi sem mim Na primeira farra Quem deixou de beber E dirigir por você Até sua casa Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, não é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, não é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Pra me esquecer Vai precisar De um transplante Só me conta quem vai dividir contigo Último pedaço E o outro lado do fone de ouvido Esse coração aí Esse coração aí Tá se fazendo de bobo Ele gosta mesmo, não é de mim Esse coração aí Tá sendo ignorante Pra me esquecer Vai precisar Vai precisar de um transplante Vou ser sincero com você Acho que pra mim já deu Já faz tempinho que eu não sou teu Até a cama percebeu Que esfriou demais Que o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E não se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto E aí Você virou saudade aqui dentro de casa Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Você foge pra sala E nem se importa mais Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Virou labirinto Iê, 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 iê Que não pega mais Não pega mais Não pega mais Não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão Saber o que eu sinto Poucos metros quadrados Virou labirinto Iê, 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 iê Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica E eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com rama me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando São dois corações Disputando quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica E eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com rama me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com o beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Esse clima gostoso, hein? Ei, menino, tá apaixonada, né? Ele não deixa nem eu falar, tá vendo? Quero agradecer aqui todo o apoio do governo do estado do Pará E a Fundação Cultural do Pará Que trouxe a gente aqui pra fazer nossa live E levar até vocês, bora! Tá errado Hoje deveria ser feriado O comércio era pra tá fechado O sol não podia ter saído Porque todo mundo tá sorrindo Enquanto a gente tá se despedindo Era paralisação geral Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogio, a torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depré Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Luto absoluto Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é raro Eu sinto falta de você Não sentimento raro Preciso de atestado Solidão Luto absoluto Luto absoluto Quando a gente tava junto Era bonito demais Os amigos, elogio, a torcida dos seus pais Agora você vai embora E quem fica é sempre quem chora Depré Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Depré Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Depré Luto absoluto Luto absoluto Sem beber, sem comer Minha doença é grave Eu sinto falta de você É um sentimento raro Preciso de atestado Solidão Depré Minha doença é grave Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Preciso de atestado Solidão Voz término traumático Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Afunendo o cabelo Vigiu-se ao sono Sei lá Até provo teu beijo Pra ver se a barba vai arranhar Eu posso ser fiscal Do seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e não saia Aceito esse emprego de cobaia Aceito esse emprego de cobaia A gente continua nesse clima romântico aqui Hoje a gente tá aqui bem quietinho Lembrando dos amores Né, Valber? Vambora! Você que tá em casa também já pode lembrar Só não pode lembrar de chifre Quando a gente lembra a gente sofre, véi Fica comigo, meu mel Tira o adeus das mãos Não entregue a solidão Meu mel, porque eu preciso de você Lembrar da nossa canção Dos nossos sonhos, enfim E o que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim E meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o ser Só não vá, não saia de mim Que eu enlouqueço de Deus Que eu enlouqueço de Deus Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez E meu mel, não diga adeus Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser o seu som Ah, 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 ah Ah, ah, ah Oh, 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 oh Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem Pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Nem um receio de me envolver Outras pessoas fizeram Meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo Não tô recusando O problema não é você Eu tenho medo de mim Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Vem, vem com a Harley, vem! Me tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que a tarde me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, voei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem Quero agradecer aqui Errado Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo é me esquece Comigo é me esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei A maquinha que eu deixei no seu cangote Isso é o quê? Isso é Richelie Holiday! O cara nem sonha Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo é me esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu quem tô tirando o teu estresse Imagina se ele descobre A maquinha que eu deixei no seu cangote Vem! Valeu, gente! Isso é Richelie Holiday! Valeu!